A CIDADE NO BRASIL 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 Pois eu peço pássaro em carvão O dia é de uma hora a brigar Com uma nova em remigeração Salve, salve, venci no mar Ah, o Brasil quer esferir Que carvão foi o que eu resolvi Que promessa que eu fui Pássaro, quente, modesto e feliz Hoje é o capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, venci no mar Ah, o Brasil quer esferir Se uma nascesse menina Pois eu peço pássaro em carvão Hoje é de uma hora a brigar Com uma nova em remigeração Salve, salve, venci no mar Ah, o Brasil quer esferir Que carvão foi o que eu deixo Que promessa que eu corri Se uma outra hora nos postes A semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho Ah, o Brasil quer esferir Ah, o Brasil quer esferir Sim, menina Pois eu peço pássaro em carvão Hoje é de uma hora a brigar Uma nova em remigeração Salve, salve, venci no mar Ah, o Brasil quer esferir Que carvão foi o que eu deixo Que promessa que eu corri E se uma outra hora nos postes A semente modesta e feliz Hoje é de uma hora a brigar E o orgulho do nosso país Salve, salve, venci no mar Se uma outra nascesse menina Dois, eu peço pássaro em carvão Hoje é de uma hora a brigar Uma nova em remigeração Salve, salve, venci no mar Ah, o Brasil quer esferir Que carvão foi o que eu deixo Que promessa que eu corri Se uma outra hora nos postes A semente modesta e feliz Hoje é de uma hora a brigar O Brasil quer esferir Se uma outra nascesse menina Dois, eu peço pássaro em carvão Hoje é de uma hora a brigar Música Música Hoje é o capital do trabalho E o orgulho dos nossos Música 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 Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve, venci no mar, o Brasil quer servir Vem, carvão, boi, vim, camessa deu porquê Se uma outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, venci no mar, o Brasil quer servir Se uma nasce, sim, menina, foi teu peço, pasmado em carvão Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve, venci no mar, o Brasil quer servir Vem, carvão, boi, vim, camessa deu porquê Se uma outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és uma hora brilhante, um trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, venci no mar, o Brasil quer servir Se uma, nasce, sim, menina, foi teu peço, pasmado em carvão Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve, venci no mar, o Brasil quer servir Se uma, nasce, sim, menina, foi teu peço, que promessa deu porquê Se uma outrora do postes, a semente é esta e feliz Hoje és uma hora brilhante, um trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, venci no mar, o Brasil quer servir Eu não vou, não vai nem fazer o trabalho Eu vou, porque eu vou guardar lá, né? Não, não vai nem fazer o trabalho Tá, liga aqui, lá também, esse aqui Tá, liga aqui Liga aqui Nada Tchau 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 Havendo coro regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 32 Salmo 32 Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dólar. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão no dia 27 de setembro de 2011. A requerimento 180 para 2011 da autoria do vereador Ivão Alberto Vestesfal. A requerimento 181 para 2011 da autoria do vereador Edson Nascimento. Em cima do 27 de setembro de 2011, o senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho informar através desse que o vereador Edson Nascimento, RUC, estará ausente da sessão de hoje, dia 27 de setembro de 2011, em função de estar participando do seminário da Força Sindical da Região Sul, que ocorre em Florianópolis, na data de 26 a 28 de setembro do corrente. Segue anexo o convite e a programação. Não oportuno aos meus protestos de consideração, é distinto a preço. Atenciosamente, Júnior Matos, assessor parlamentar. Terminando o expediente, passamos para o horário político. E a coisinha devida, com a palavra o vereador Giovanni Zaprini. Declinando com a palavra o vereador Antônio Manéu. Declinando com a palavra o vereador Edson Nascimento. Declinando com a palavra o vereador João Fabres. Declinando com a palavra o vereador Ivan Luiza Zilin. Declinando com a palavra o vereador Douglas Matos. Declinando com a palavra o vereador Itamar Ausente. Com a palavra o vereador Tatiana Teixeira, que dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora Romana Remor, todo o público que nos acompanha, gostaria de cumprimentar especialmente o suplente vereador, James da Silva. James, seja bem-vindo, em seu nome, cumprimentar a todos os presentes nessa sessão legislativa. Bom, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para fazer um registro muito importante. Hoje é o dia de incentivo de doação de órgãos. E eu falo isso, vereador Edinho, com bastante propriedade e dou o devido valor da data, que é uma data de reflexão, né, vereador Zilli, porque eu vivenciei isso dentro da minha família. No ano de 1998, agosto de 1998, meu pai teve um diagnóstico de insuficiência renal crônica, vereador Douglas, onde o rim dele não trabalhava. E aí o pai, a partir de 1998, ele começou a realizar sessões de hemodiálise. Eram três sessões semanais, quatro horas por sessão, né, na máquina mesmo, onde todo o sangue dele passava pela máquina. Todo aquele processo, né, que quem vivencia sabe a dificuldade que é, né, o tratamento bastante complicado. Mas, apesar disso, ele não deixava de dar aula no colegião e não deixava de vir nas sessões aqui na Câmara, vereador Jeves. Ele sempre muito guerreiro, né, muito batalhador. E o pai resistia muito para receber o rim. Ele não queria receber um rim porque ele achava que era complicado. Ele tirar um órgão de uma outra pessoa que, de repente, lá na frente poderia fazer falta. E ele não aceitava, sabe, assim, aquela teimosia, né, do Valmey Teixeira, que todo mundo conhece. E ele tinha uma grande resistência de aceitar. Até que ele ficou durante três anos e meio fazendo as sessões de hemodiálise. E um certo dia um médico disse, olha, Oney, esse é o momento de tu fazer o transplante. Porque, por enquanto, tua saúde está legal. Tu tem a diabetes controlada, colesterol controlado. Todas as tuas questões de saúde é saudável. A única questão é a tua insuficiência renal crônica. E aí foi onde a gente fez uma reunião de família. E na família nós demos nove nomes da família para doar o rim para o pai. E por coincidência, Deus faz as coisas tão certas que a primeira da lista foi a minha tia, a tia Salete. Uma das irmãs do pai. E a tia Salete foi lá, fez o primeiro exame, vereador Zilli. Fez o segundo exame, porque é feita uma bateria muito completa de exames para ver se o órgão é compatível, se tudo não vai dar rejeição. E foi tudo, até me arrepia, se me emociona. Que deu tudo tão certo que logo em seguida o pai fez o transplante de rim. O vereador Zilli, inclusive, me levou na época para Florianópolis. O presidente da Câmara, para Porto Alegre, na PUC, onde o pai realizou o transplante. Na época, o vereador Adão da Silva era o presidente. O vereador Zilli era o presidente. O vereador Adão também era da mesa diretora. E o pai se recuperou, sabe, vereador Jeves? Hoje ele é uma pessoa que leva uma vida normal, uma vida ativa, faz tudo o que tem para fazer. Então eu subo nessa tribuna, nessa noite, para deixar um registro da importância que é doar o órgão. Você doa vida para as pessoas. Então é um dia de reflexão, que esse dia não seja só um dia, mas sejam todos os dias. Que ele sirva para dar exemplo para outras e outras pessoas, como a gente vivenciou na família. Hoje eu digo, ainda hoje eu reafirmei para o meu marido, olha, eu sou doadora de órgão. Quando eu me parti daqui para outra vida, eu sou doadora de órgão. Porque hoje é o dia de você dizer para a pessoa que está com você e para a sua família que você é doador de órgão. Então, e você pode salvar outras vidas. Então, presidente, gostaria de deixar o registro nessa casa, parabenizar todas as pessoas que têm essa sensibilidade, que salvaram vidas, e que isso crie uma onda, né? Uma onda na nossa cidade, uma onda no nosso estado, no nosso país, para que outras vidas sejam salvas, presidente. Obrigada, seria o registro. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Jeves Manuel, que dispõe de cinco minutos. Declinando. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Vestifal. Declinando. Com a palavra a vereadora Romana Remor, que dispõe de cinco minutos. Presidente, eu, na verdade, estava procurando aqui o Jornal Diário de Notícias, e se a minha assessoria conseguiu fazer a impressão ali, ou se tiver... Como é que é? Outro microfone? Tá. Obrigada. Então, se não tiver pronta ainda a impressão, eu peço que traga aqui cópia do jornal, vereadora Tati. Porque esse assunto que a vereadora trouxe hoje aqui, por ser o dia do doador, ele está na capa, matéria de capa, vereador João Fabris, de um dos jornais diários da nossa cidade. E sabe o que diz a manchete, vereadora Tati? Certamente a vereadora sabe. Diz o seguinte, no dia do doador, Banco de Olhos pede socorro. Banco de Olhos que já esteve aqui, vereador Douglas. Já esteve aqui inúmeras vezes. Tá maus aqui o microfone. Posso falar dali? Eu peço que suspenda o tempo um pouquinho. Banco de Olhos, presidente, que já esteve nessa casa inúmeras vezes, trazido por alguns vereadores, outras vezes por iniciativa própria, mas todas as vezes, vereador Douglas, pedindo socorro. Pelo trabalho extraordinário que eles realizam. E eu lembro que uma das últimas vezes, o Almir esteve aqui emocionado e trouxe o relato, presidente, do número de transplantes que deixou de acontecer. E pessoas, a gente vai ver os detalhes na matéria, eles precisam do local. Houve reuniões com o município, foi encaminhado para o Hospital Santa Catarina, parecia que a solução, pronto, estava pronta e está aqui. Mais de um ano passado, desde a primeira vez que eles vieram aqui, nós vamos terminar a legislatura e será que nós vamos continuar com esse problema absurdo. Nós temos aqui pessoas que conseguem fazer esse procedimento, que se dispõem a fazer esse procedimento. Nós temos experiências muito positivas, muito positivas de casos, onde houve o transplante de córneas e a capacidade de visão de pessoas foram restauradas em função disso. É verdade. Eu ouvi hoje de manhã uma entrevista do Almir, falando sobre banco de olhos. Em Criciúma, a fila é de 50 pessoas aguardando. Se estivesse aqui instalado o banco de olhos, praticamente, essa fila já tinha desaparecido, aqui em Criciúma. E no nível de Estado, em torno de 580, tem uma pessoa aguardando as córneas. Então, quer dizer, Criciúma, se estivesse em banco de olhos, as córneas iam ficar aqui em Criciúma. E praticamente ia zerar a fila de espera. Porque tem bastante doadores, e quando acontece isso, não tem onde fazer todo o trabalho de retirada. E aí, quando é retirada essas córneas, vai para o Estado, aí distribuído. E se tem aqui, fica aqui em Criciúma, para atender a região. Então, praticamente, iria zerado a demanda da espera. E não sei por que até hoje não temos esse local instalado ainda. Exatamente, vereador Zilli. Então, é lamentável, vereadora Tati, que uma coisa tão importante a vereadora tem, que não precisa de uma estrutura muito grande. Pelo contrário, já teve orçamento aqui, que pode ser que tenha sido exato, vereador Jeves, mas da monta de 100 mil, 200 mil reais, que fosse 500 mil, um município que tem dinheiro, para custar uma festa com 400 mil reais ou 300 mil reais, como é que não vai ter dinheiro para viabilizar um banco de óleos, que assim como restaurou uma doação, um doador, e um procedimento desses restaurou a vida de tantas pessoas, e a vereadora Tati deu um testemunho do que isso significa para uma família. Imagina quantas pessoas vão deixar de ter qualidade de vida, em função de um município não ter capacidade de viabilizar um simples local, para que esse banco de óleos vire realidade. Então, neste dia do doador, nesta terça-feira, dia 27, eu venho aqui à tribuna para deixar o meu protesto, presidente, o meu apelo para que a Câmara de Vereadores entre de volta nesse assunto, não mais para tentar articular, mas para resolver, porque não é possível que isso aconteça no nosso município. Obrigada, presidente. Terminal do horário político, passamos para o grande expediente. Antes, o vereador, é só para fazer uma observação. Esta Câmara já devolveu aos cofres do município, um dinheiro que vai e vem, R$ 2.512.000,00 até o dia 31 de agosto. E nós estamos devolvendo a semana que vem mais R$ 200.000,00. Eu acho que está na hora de não realmente tomarmos uma medida e direcionar esse dinheiro para esse lado positivo, que é o que tanto se espera na cidade, que é esse banco de óleos aí, que é uma coisa que vem ao longo dos anos as pessoas se dedicando espontaneamente e que não tem uma estrutura ainda estabelecida para se fazer esse belo trabalho que eles fazem no dia a dia. Questão de ordem decidida ao vereador Douglas Matos. Senhor presidente, o secretário de Saúde já esteve aqui falando sobre esse assunto. Eu pensei que se tivesse resolvido, ia ser colocado lá no Hospital Santa Catarina. Então, eu, assim, presidente, sem fazer discurso, eu acho que não temos nem direito de fazer discurso nesse assunto, porque isso já vem da legislatura passada. Mas eu acho que decididamente, senhor presidente, às vezes, a gente tem que falar com, estou falando dos 12 vereadores, com mais autoridade, e colocar certas condições na mesa, condições na mesa. Eu não vou entrar em adjetivação, porque aí deriva para um campo que não resolve. Eu só solicitar, senhor presidente, que o senhor, se os colegas concordam, uma reunião em que nós 12, os 12 colegas, vamos até a prefeitura, conversar com o prefeito, secretário de Saúde, sobre esse assunto. Eu acho que a gente não tem nem que convidar o Banco de Olhos, porque vai ser uma decepção para eles. Se nós saímos lá, isso é uma solução. Primeiro lá resolver e depois comunicar. Eu acho que 12 vereadores pedindo para o prefeito uma solução dessa natureza, e pedir prazos, condições para resolver esse assunto. Eu não vou nem tratar isso como oposição do governo, não quero levar para esse lado, porque depois acaba tudo errado. Então, assim, esquecendo a questão política partidária, solicitar o senhor, incionalmente, como presidente da Câmara, porque é a instituição que vai pedir, uma audiência, nós vamos lá tratar desse assunto, sem comunicar ninguém, em paz, em calma, para que a gente possa sair de lá com uma solução, quem sabe, para as cidades. Porque, senhor presidente, eu tive pessoas cegas na minha família. É um sofrimento que só quem passou sabe. E se a solução está aí na vida da sociedade de Cristiúma, poxa vida! Não tem palavras, eu não tenho palavras para falar sobre isso. Senhor, questão de ordem se diz ao vereador Ivan Roberto Vespao. Senhor presidente, só aproveitando esse encaminhamento do vereador Douglas, também do mesmo modo, o Hospital Santa Catarina. Há quantas anda a discussão do Hospital Santa Catarina? Nós participamos... Senhor presidente, o vereador Zile e eu participamos de uma reunião, fizemos parte daquela comissão de acompanhamento do Hospital Santa Catarina, e da última reunião para cá, que havia sido encaminhado pelo Paço Municipal, pela Prefeitura, aquele processo das obras do Hospital Santa Catarina. E já faz um bom tempo que isso, pelo menos, deveria ter sido encaminhado, só que a comissão não foi mais chamada. Então eu penso que na mesma linha do vereador Douglas, em relação ao Banco de Ordes também, que é a proposta que seja lá no Hospital Santa Catarina, a gente cobre essa questão, porque parece que está tudo resolvido, parece que está tudo resolvido as coisas, e o senhor fala aqui em devolver dinheiro ao município, 200 mil, e hoje está gastando 400 mil num evento. Então isso precisa ser melhor discutido. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor... Solicito... Solicito ao senhor secretário... Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento 180 para 2011 de atuído do vereador Ivan Roberto Vetson. Pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca do processo legislatório e do contato com a empresa vencedora do respectivo certame para a construção da ponte que liga o bairro São Francisco com o bairro Imperatriz. Em discussão, requerimento. Não havendo o que é que ele discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento... 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 Requerimento 181, barra 2011. Requerimento... Requerimento... Requerimento 181, bairro 2011, da autoria do vereador Ernesto Nascimento. Envio do expediente ao Sr. Gilmar Margotti, Supervisor da Estação de Rodoviária Tereza Cristina, solicitando providência. Requerimento 181, bairro 2011, da autoria do vereador Ernesto Nascimento. Não, tranquilo. Requerimento 181, bairro 2011, da autoria do vereador Ernesto Nascimento. Envio do expediente ao Sr. Gilmar Margotti, Supervisor da Estação de Rodoviária Tereza Cristina, dessa ferroviária. Tereza Cristina, solicitando providência para que o trem não mais realize manobras na estrada de ferro. Requerimento 181, bairro 2011, da autoria do vereador Ernesto Nascimento. Requerimento 181, bairro 2011, da autoria do vereador Ernesto Nascimento. Envio do expediente ao Sr. Requerimento 181, bairro 2011, 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 Obrigado. Requerimento 181, Bairro 2011, da Torre do Vereador Edson Nascimento, envio do expediente ao Sr. Gilmar Margotes, Previsor da Estação Ferroviária Teresa Cristina, solicitando providências para que o trem não mais realize manobras na estrada de ferro que corta a Avenida Centenário, Três Pinheirinhos, no horário compreendido entre as 18h e 19h15. Haja vista o grande movimento de veículos neste horário. É discussão. É discussão. É discussão. Requerimento. Quem queira discutir em votação, os contrários se manifestam. aprovado por... aprovado por... é a coupada? É a coitada? É a coitada. É a coitada, é a coitada. Obrigado.